O que é o Lany? O que é o Lany? O Lany? 3-Badon 3-Badon por que? Ele vai lá defendendo ele? Já está sempre cheirando A Cyan foda-se A Cyan foda-se Eles dão uma puta ta a falar Por que que não manda ultimate para lá? Para além do que caralho O dinheiro era just a game, agora está por aí, pode ficar perdido Tem que ver O que é? A Cyan foda-se Lânea Tem que ver A metade dos maia de cheiro. Ah não. Recuaram. O que é isso? O que é estranho? Olha lá. O que é para que? Olha lá. O que é que tem? Vamos lá. Sabia que esse pano já estava vivo. Isso que eu já não posso. Vamos lá. 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 Eles estão capazes de virem aqui para aqui conquistar. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Olha lá! Eu lido este filme a ver Estou a jogar. Estava ajudando Leima um gajo à brava Estava a passar com um gajo Esse foi o que? Foi na sábado ao caralho Eu só não sei Ah mas... Queira é? Eu sei que estão a borrar a rir Eu ia escrever qualquer cena Numa coisa e ainda podia Ah pá De vez em quando mando uma bola de flame Quando chatei o meu maceiro Ah eu sou os dois Ah pá, chatei-me Pessoal a peguilhar comigo Quando estou a fazer minha lane Principalmente quando estou Quando eu jogava de Garen e quando jogo de Irelia Há uns gajos que tem a puta da mania Que sabem as builds perfeitas Para jogar contra os champions Contra quem estou jogando Estás a ver? E... E os gajos Ao invés de estarem calados E me deixarem jogar Não é não Foi um a força para cima de mim E eu fiquei Ah pá Estás um quietinho Não é? Não me largavam agora Não vai, não vai Eu me jogo partindo na lane Eu queria mandar para uma coisa pela pulseira E ainda conseguia mandar Pócaras Vai, come aí Está bem, amo Eu queria tanto ter esta esquina Mas eu não quero estar aqui Estas skin são logo das horas O que é isso? O que é isso? Vocês vão descobrir alguma coisa, mas eu tenho que parar a ficar por trás Juro... O que você acha? O que você acha que é que é? Olha aí Vamos jogar contra a Morgana? Caralho! Black Shield não ganhou bastante! Ralf de Deus... Legenda por Sônia Ruberti